A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes. O robô! Oi, Holly! Oi, Ben! Vem brincar comigo! Já estou descendo! Oi, Gaston! Vamos brincar na campina! Gaston! Pega! Oi, pessoal! Olá, Barnaby! O que estão fazendo? Estamos jogando galhos para o Gaston! O Gaston gosta de pegar galhos! Isso não é um galho! Olá, pessoal! Oi, tudo bem? O que é isso? Parece um braço de alumínio! Gaston, onde você achou isso? Puxa! E o que é isso? É um robô de brinquedo! Está meio quebrado, não é? Podemos consertar com mágica! Ah, não! Obrigado, Strawberry! Vamos consertar do jeito dos duendes! Duendes são muito bons em consertar coisas! E somos duendes! E somos duendes! Pronto! Acabamos! Então, ele fala? Ele vai fazer um chá para mim? Não! É um robô de brinquedo! Ele vai fazer isso! Isso é muito chato! Não é chato nada! É isso que robôs de brinquedos fazem! Vamos ligar, então! Ele não está fazendo nada! Talvez ele precise de pilha! Não! É de corda! Mas não tem a chave! Vou criar uma chave! Rolly! Acho que não devíamos usar uma chave mágica! Mágica pode ser perigoso! Tenho certeza que dará certo! Aconteça o que for, será divertido! Está bem! Desgastam! Desgastam! Está bem! Vamos ver o que acontece! Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei! Ah! Sou o Duende Ben! Duende Ben! Você é meu mestre! Achávamos que robôs faziam... Socorro! Socorro! Essa não! Solte a gente! Seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre Duende Ben! Robô! Ponha as meninas no chão! Por favor! Sim! Duende Ben! E peça desculpa! Desculpe! Isso foi assustador! Hum! Não é um robô de brinquedo comum! Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico! Mas ele parece fazer o que eu mando! Então não deve ter problema! Olá, meninos e meninas! Olá, Duende Ben! O que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo! Estava quebrado! Então nós consertamos! Muito bem! Ah, sim! Este é o antigo Mark Z33 fabricado na fábrica dos Duendes! É um modelo bem básico! Ah, por favor! Não aborreça! Como é que é Duende Ben? Você fala como se ele entendesse? Bom, ele parece entender! É só um robô de brinquedo! Só é capaz de fazer... Me solta, seu robô bobão! Você é um Duende velho e mau! Robô? Solte o Duende Ancião Sábio! Sim, Duende Ben! Muito estranho! Eu não me lembro do Z33 ser capaz de falar! Ele está fugindo! Melhor pegarmos de volta! Que música maravilhosa! Para onde ele foi? Parece ser a Baba Plum! Socorro! Socorro! Robô! Põe a Baba Plum no chão! Sim, Duende Ben! Obrigada, Ben! Mas o que é esta coisa? É só um robô de brinquedo! Mas ele faz tudo o que o Ben manda! Sério? Sim! Veja só! Robô! Limpe todo o pátio! Limpar o pátio! Limpar o pátio! Limpar o pátio! É uma beleza, não é? Eu adoraria ter um para fazer toda a limpeza! Você pode ficar com o meu emprestado se quiser! É muita gentileza, Ben! Acho que vou querer só para esta noite! Está bem! Robô! Eu vou para casa agora! Mas eu quero que você fique bem aqui e arrume todo o castelo! Sim! Duende Ben! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Até amanhã! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Minha nossa! O que é isso? É o robô do Ben! A Baba pegou emprestado para ele arrumar o castelo! Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Acho que eu prefiro um modo tradicional de fada! Hora do jantar! Ah, seu jantar! Ah, espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Minha nossa! Acho melhor pedir a esse robô para parar! Não dá! O robô só obedece ao Ben! Então o que faremos? Ah, o Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo! Então a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar! Boa ideia, Holly! O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! O que? Já é de manhã! Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Me solta! Me solta! Minha nossa! O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui! Sim! Inclusive a gente! Ele é um monstro! Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo! Alô? Senhora Duende falando! Alô, Senhora Duende! Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência! Precisamos do Ben agora! Bem, tem uma emergência no pequeno castelo! Temos que ir imediatamente! Certo! Duendes ao resgate! Quem é o melhor em resgatar? Duendes são os melhores em resgatar! E o que mais? Somos Duendes! Somos Duendes! Viva! Olha! É o meu robô! Me ponha no chão! Duende, mestre! 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 Ah! Ele desligou! Viva! Mas o que pode ter feito o robô agir de forma tão estranha? Ah, acho que foi a minha chave mágica que fez isso! Ah, mágica! O que você pegou aí, Gaston? É a chave certa! Muito bem, Gaston! Ben, tem certeza que é uma boa ideia? Vai ficar tudo bem! Ah, esse é o robô de brinquedo de que eu me lembro! Sim, é legal! A aventura de hoje começa no pequeno castelo A aula de ciências Vamos conferir se estão todas aqui Holly, Violet, Rosie e Strawberry Ótimo! Agora deem as mãos porque não quero perder ninguém na floresta Ah, Baba Plum! Temos que ter aula de ciências todo dia! É chato! É! A gente só fica aprendendo nomes de árvores E de cogumelos E de sapos Ora, ora, meninas! Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos E sapos? E sapos! Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia Ben, Barnaby, Jake e Lizzie Ótimo! Hoje vamos ter aula de ciências naturais Sigam-me! Com licença, doente ancião sábio Por que temos que ter aula de ciências naturais? Por que, Ben? É importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza Ah! Quem sabe me dizer o que é isto? Ah! 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 É algum tipo de planta? Um Cardus crispus é a resposta correta Ah! Qual é o nome desta flor? Ah! Parece que encontramos com os duendes Bom dia, Babá Plum Bom dia, duende ancião sábio Oi, Ben! Oi, Holly! Estamos tendo aula de ciências Nós também! Vamos nos juntar! Sim! Não sei se é uma boa ideia Exatamente! As aulas de ciências de fadas e duendes São muito, muito diferentes Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas Nós também! Por favor, Babá Plum Podemos fazer uma turma grande Por favor, senhor duende ancião sábio Ah, está bem Acho que posso dar conta de mais algumas crianças O quê? Duende ancião sábio Você não precisa ficar aqui Mas... Mas... Pode vir buscar seus alunos Quando a minha aula acabar Certamente há um nome bonitinho de fada para essa planta Porém, a minha turma identificou muito corretamente como um Cardus Crispus Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante Ou erva do brejo Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas Então os dois deviam dar a aula Hum... Com uma condição Sem mágica Eu estou dando aula de ciências hoje Não aula de mágica Então está decidido Vamos lá! Oba! Olha! Ah, uma bolota Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho Eu perguntei para as crianças Eu sei, eu sei Mas um carvalho não é a resposta correta O que o duende ancião sábio está querendo dizer É que esta pequena bolota Vai se transformar num enorme carvalho Puxa! Legal! Podemos ver crescer agora? Oh, oh! Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore Oh! Mas podemos dar uma ajudinha mágica Babá Plum Nós combinamos sem mágica Mas olhe as carinhas tristes das crianças Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore Não! Por favor, Babá Plum Faça a bolota virar uma árvore É, por favor, Babá Plum Eu adoraria Só depende do duende ancião sábio Por favor, duende ancião sábio Ah, então está bem Vou fazer um pequeno feitiço Para trás, crianças! Apenas uma pequena árvore, por favor Raios e tropões, vento apareça Pequena bolota, cresça, cresça, cresça! Puxa! Puxa! Babá Plum Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está Mas posso diminuir facilmente Não, não, está bem assim Vamos continuar A seguir, cogumelos Que bom! Cogumelos! Quem sabe me dizer o que é isso? Um cogumelo venenoso? Ah, sim Correto Olha Vocês nunca devem comer cogumelo venenoso Isso deixaria vocês muito... O que o duende ancião sábio está tentando dizer É que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso Isso deixaria vocês muito doentes De fato Então, nunca mesmo coma um cogumelo venenoso Sim, duende ancião sábio E imagino que o duende ancião sábio gostaria de sentar nele O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos Senhorita Acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos Duendes, gnomos, tanto faz Você jamais verá um duende sentado num cogumelo Olá, pessoal Olá, pai Olá, senhor duende Olá, Holly Vejo que acharam meu local de leitura especial Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia Ah, 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 sim Ah, aqui nós temos um cogumelo venenoso Com um duende em cima Ah, sim Com um duende em cima Ele parece muito feliz Certo Vamos continuar Sim Temos tempo para a última coisa Adeus, senhor duende Adeus O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos A babá sempre nos mostra sapos É, vai ser sapo Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos Isso Vamos estudar sapos Não tem nenhum sapo aqui Nem um sapo Puxa, que frustrante Podemos ir para casa agora? Isso não é problema Vou transformar um de nós em sapo Alguém se candidata, por favor? Vamos lá Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos Vou ter que fazer eu mesma Zigzag zapo, me transforma em sapo Puxa Um sapo comum Vejam como ele é pegajoso E como ele é fedido Ah, que perfeito E que barulho engraçado ele faz Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje De forma muito satisfatória Baba Plum, pode voltar ao normal agora Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo Ela não consegue pegar a varinha Ah, que pena Bom, como dever de casa Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu Pois bem Holly, faça seu melhor Ah, ah Não sei ao certo Que feitiço usar? Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma Certo Eu vou tentar esse Abra Cadabra Ahm, de sapo pra fada Ah, funcionou Ah, obrigada, Holly Ops Desculpe, Baba Plum Você fez muito bem, Holly Mas balançou sua varinha forte demais Abra Cadabra De sapo para fada Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha Sim, Baba Plum Fascinante, senhorita Plum Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante É, crianças O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje De hoje Essa foi a melhor aula de ciências até hoje Obrigado, Strawberry Foi super, hiper legal Obrigada, Barnaby Então, de agora em diante A Baba Plum e o Duende Ancião Sábio Sempre nos darão aula de ciências juntos É... Tudo bem Oh, já que insistem Opa! A aventura de hoje começa na Grande Árvore dos Duendes O cartão de aniversário do Ben Feliz aniversário, Ben! Toma o seu cartão Legal! Um foguete espacial E aqui está o seu presente Olha só! Um móbilo espacial Fomos nós que fizemos Obrigado, mãe Obrigado, pai E mais tarde seus amiguinhos virão para sua festa de aniversário Que bom! Quem pode ser? Oi, Ben Oi, tudo bem, Holly? Holly, você chegou cedo para minha festa Festa? Você trouxe meu cartão de aniversário? Cartão de aniversário? Holly, você não esqueceu do meu aniversário Esqueceu, Holly? Feliz aniversário, Ben Obrigado, Holly Eu tenho que ir lá em casa rapidinho Até logo mais Essa não, essa não Eu esqueci o aniversário do Ben Leite, açúcar, farinha e um ovo Ótimo, vamos fazer uma receita Pocos, pocos Baba Plum Baba Plum Eu esqueci o aniversário do Ben Ah, não se preocupe minha pequenina Ele só fará aniversário ano que vem Não, não, é muito importante Eu tenho que fazer alguma coisa para este aniversário O Ben é meu melhor amigo Eu tenho que fazer um cartão de aniversário muito rápido Mas eu não sei por onde começar O que você precisa é de um pouco de mágica para ajudar Leite, farinha, ovos e açúcar Tinta, pincéis, cartão e purpurina Obrigada, Baba Olha, eu sei um feitiço muito bom para fazer cartões de aniversário É assim Pocos, pocos, plinqui-ti-plonk Baba Plum É melhor eu ver o que o Rei Tisto precisa Baba Plum Pois não, Majestade Esta cadeira é um tanto dura Pode fazer um feitiço mágico para me deixar mais confortável Ora, Rei Tisto Mas que preguiçoso Você mesmo pode fazer um feitiço Mas a minha varinha está lá Ah, está bem Mável, tável, pável Deixe o Rei Tisto o mais confortável Ah, bem melhor E um pouco de música também Tralalá, tralalino, muita música de violino Ah, maravilha Obrigado Pode ir agora, Baba Plum Então, onde estávamos? Você estava dizendo Ocus pocus, plinqui-ti-plonk Ah, é Ocus, plocos, plinqui-ti-plonk Baba Plum Ora, bolas O que ele quer agora? Baba Eu quero uma xícara de chá Está bem, está bem Já vai Ah, esse cartão nunca vai ficar pronto Acho que vou ter que fazer o feitiço eu mesma Bom, como era o feitiço? Ah, sim Ocus pocus, plinqui-ti-plonk Ah, que tal Apareça um cartão de aniversário super-hiper-rápido Ah, deu certo Vamos, pincéis brincalhões Depressa Eu não tenho o dia inteiro Certo Seus pincéis danadinhos Vou fazer um feitiço mais forte Para vocês pensarem mais rápido Zamp Pop Zip Zap Maior Mais rápido Já Ah, não está dando muito certo Bapá Seu chá, majestade É só isso? Sim, obrigado Bapá Plum Socorro Minha nossa! Babá, faça a mágica parar! Ventos do Norte, Raio e Trovão! Feitiços mágicos para longe irão! Obrigada, Babá! Você parou tudo! É, mas eu tive que parar toda a mágica de fadas no castelo inteiro! O que aconteceu com a mágica? Houve um pequeno problema na cozinha e eu tive que parar toda a mágica de fada no castelo! Por um dia, majestade! Sinto muito! E o clima do pequeno reino hoje será de muito sol em toda parte! Espere! Se você parou toda a mágica no castelo, por que a TV ainda está funcionando? É, a TV não é mágica! Não é? Jura? Hã? Se não tem mágica hoje, como eu vou poder fazer um cartão de aniversário para o Ben? Bom, pode fazer um cartão à mão! É mesmo? Eu posso? E eu posso ajudá-la! Ah, Babá Plum! Acho que você vai estar ocupada limpando a cozinha! Isso levará apenas um instante com a minha varinha mágica de fada! Mas estamos sem mágica! Você parou toda a mágica por um dia! Ah, é! Isso vai ser legal! Isso vai ser também! Acho que vou começar com o desenho do Ben! É fácil fazer as coisas sem mágica! É, muito fácil! Agora, muitos beijos para o Ben! E estrelinhas brilhantes! Pronto! Lindo! É mesmo incrível o que pode ser feito sem usar mágica! Sim, Babá Plum! É mesmo! Agora vá, senão vai se atrasar para a festa do Ben! O Ben vai adorar esse cartão de aniversário! Olá, Rolly! Feliz aniversário, Ben! Vem, entre! Fiz um cartão para você! Obrigado, Rolly! O Ben ganhou muitos cartões lindos hoje! Eu fiz meu cartão com mágica! Puxa! Eu fiz meu cartão no meu computador! Oh! E eu comprei o meu numa loja! Que legal! Rolly, pode me dar seu cartão agora, por favor? Ah, não! Está muito bom! Eu não usei mágica! Nem o computador! E nem comprei numa loja! Ah, eu mesma que fiz! Quer dizer que não quis usar mágica? Puxa! Está fantástico! Oh! Feliz aniversário, Ben! Na verdade, Ben, eu tinha esquecido o seu aniversário! Sim, eu sei disso! Você sempre esquece o meu aniversário, Rolly! É mesmo? Sim! Mas isso não tem importância! Você continua sendo a minha melhor amiga! A aventura de hoje começa na toca de Gaston! O hóspede Gaston! Gaston! Você vai sair para brincar? O Gaston está espirrando! Mamãe, papai, Gaston, a Joaninha pegou um resfriado! Não é para menos! A caverna dele está vazando! Olhem! Tem um buraco ali! Talvez se colocarmos aquela pedra sobre ele... Bom dia! Bom dia, duende Ancião Sábio! O que está acontecendo por aqui? A caverna do Gaston está vazando! Vazamentos podem ser traiçoeiros! O que vocês precisam é de um bom construtor para consertar! Mas onde podemos achar um construtor? Eu sou um construtor! É mesmo? Ah, sim! Os duendes são muito bons em fazer obras! E eu sou um duende! Nesse caso, eu ordeno que você conserte a caverna do Gaston! Sim, Vossa Majestade! Uma decisão muito sábia! Interessante! Parece ter água pingando aí dentro! Sim! E tem um buraco aqui em cima! Esse buraco não é a causa do vazamento! Como você sabe! Com todo respeito, certas coisas é melhor serem avaliadas pelo profissional! E quanto tempo vai levar para consertar? Ah! Isso vai levar muito, muito tempo mesmo! Tchau! E enquanto os reparos estiverem sendo feitos, a Joaninha não poderá morar aqui! Mas o Gaston está resfriado! Onde ele pode ficar? Ora, talvez o Gaston possa ficar conosco! Opa! Tem certeza que sabe o que está fazendo, querido? Claro que sei o que estou fazendo! Eu sou o rei! Hora do almoço! Oh! Infelizmente, insetos não são permitidos dentro do castelo! Tudo bem, Baba Plum! O papai convidou Gaston para ficar com a gente! Oh! Então, tudo bem! Sinta-se em casa, Gaston! 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 Joaninha! Espero que ele aprenda a secar as patas! Gaston não está bem, Baba Plum! E ele não tem outro lugar para ficar! Ainda não tenho certeza de que é uma boa ideia o Gaston ficar aqui! Não se preocupe, querida! O Gaston não será problema algum! Então, onde ele vai sentar? Ele pode sentar nesta cadeirinha! Baba Plum! Você fala, Joaninha, o que ele está falando? O Gaston disse que esta cadeira... É muito pequena! Não! Essa é a cadeira da rainha! Pode deixar, Baba Plum! A rainha não liga, não é, querida? O Gaston disse que esta cadeira é muito dura! Na verdade, Gaston, esta é a minha cadeira! O Gaston disse que esta cadeira é perfeita! Puxa vida! É como receber a caixinhos dourados! Não se preocupe, papai! Pode sentar nesta cadeirinha! Delícia! Obrigada, Baba! Sim! Esta comida está deliciosa! Acho melhor eu usar mágica para criar uma comida especial para a Joaninha! Para agradar a Joaninha... Para agradar a Joaninha... Comida fresca e fedeadinha! Eca! Fedorento! O Gaston adora comida fedorenta! Por que ele não está comendo? O Gaston disse que está muito fria! Olá, Gaston! Papai! Acho que ele quer provar a sua comida! Pode provar um pouco, se quiser, Gaston! Gaston disse que está perfeita! É muito legal ter o Gaston como nosso hóspede! Ele pode ficar com a gente para sempre e infinito, papai! Ah, para sempre talvez não! Mas ele pode ficar até a sua casa ficar pronta! Ah, opa! E o clima no pequeno reino hoje será de muito sol e calor em toda a parte! Olha, Rei Tiston! O Gaston está melhorando! Maravilha! E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar de alvos! O Gaston disse que este programa de TV é meio chato! Que tal este aqui? E este programa é muito barulhento! Este programa é perfeito! Olha, papai! O Gaston não está mais espirrando! Então, já que o Gaston está melhor, talvez ele possa ir para casa! Mas, papai, o Gaston só pode ir para casa quando a casa dele estiver consertada! Ele pode pegar outro resfriado e ficar triste! Sim, não queremos ver o Gaston triste! O Gaston disse que você é o rei mais gentil do mundo inteiro! Obrigado, Gaston! É melhor eu ver como estão as coisas com os duendes na sua casa! Olá, duende sabio anciano! Quanto tempo ainda falta para acabar? Como dizem os construtores, não tem por que apressar as coisas! Ora, uma pequena aceleração talvez não faça mal! Infelizmente, temos muitos problemas para resolver aqui, Majestade! Ah, talvez seja uma ideia tola, mas você já experimentou colocar a pedra sobre o buraco? Tem razão! Essa é uma ideia tola mesmo! Ainda assim, não custa tentar, não é? Com todo respeito, Majestade! Cada um de nós tem o seu trabalho! Você é o rei e eu sou o construtor! É claro! Hoje o dia foi cheio! Acho que vou me deitar mais cedo! Ah, Majestade, acho que temos um problema! Como assim? Bem, tem a ver com o Gaston! Quem? A babá fez uma mágica e surgiu esta cesta para o Gaston dormir! Muito bem, babá! Mas a cesta era muito dura! Então, ele experimentou a minha cama, mas era muito mole! Ora, ora! Não estou gostando dessa história! Não se preocupe, papai! O Gaston achou uma cama que ele disse que é perfeita! Mas essa é a minha cama! Babá, o que ele está dizendo? O Gaston disse que está muito cansado e que gostaria de dormir agora! Boa noite, Gaston! Durma bem! Então, onde é que vamos dormir? Essa foi a noite mais desconfortável que já teve! Ai, quanto tempo mais o Gaston vai ficar com a gente! Eu disse que ele podia ficar até a casa dele ficar pronta! E quanto tempo isso vai levar? Eu não sei! Vamos lá ver como está o trabalho dos doentes! Olá! Vocês já consertaram a caverna do Gaston? O Gaston está sentindo muita falta de casa, duende sabiocil! Boas notícias! Nós trocamos a madeira apodrecida, reforçamos o teto... Consertaram o vazamento? Não! Ainda não! Mas eu garanto que a seu tempo resolveremos isso! Vocês já tentaram colocar essa pedra? Viva! O reitista consertou a caverna do Gaston! Muito bem, papai! Excelente trabalho, majestade! Já pensou em virar um construtor profissional? Na verdade, não! Acho que vou continuar sendo o rei mesmo! Olha, Gaston! Sua caverna está pronta! Pode voltar para casa agora! O Gaston disse obrigado e adeus! Tchauzinho, Gaston! Adeus! Adeus, Gaston! Foi divertido ter você como hóspede! Vamos ficar muito tristes com a sua partida! O Gaston disse que não quer vê-los tristes! Então ele vai ficar aqui com vocês um pouco mais! Tudo bem! Não vou ficar mais triste! Ele insiste, Vossa Majestade! Está bem! Maravilha! A aventura de hoje começa no pequeno castelo! O malvado Barry! Puxa vida! Estou ficando com fome! Eu também! Acho que quero peixe e batata frita! Nós não temos peixe, majestade! O quê? Não tem peixe! Mas posso criar peixe empanado! Nham, nham! Eu gosto de peixe empanado! Não, não! Eu quero peixe fresco! Direto do lago! Com fritas! Já sei! O pai do Ben tem um barco de pesca! Então vamos falar com o pai do Ben! É hora de guardarmos o barco para o inverno, Ben! Que bom que Bunche passou o verão todo sem acidentes! Que tipo de acidentes? Do tipo em que o barco é engolido! Engolido? Sim! Eu nunca lhe contei a história do Barry, o peixe grande e malvado! Não! Era uma noite fria e chuvosa! Eu estava navegando em meu barco preferido quando de repente... Um peixe! Um peixe, senhor duende! Como é? Eu quero um peixe para o jantar! Com fritas! Oh! Então queremos que nos leve para o lago para pescarmos um! Eu já estava aguardando Bunche para o inverno! Quem é Bunche? Meu barco! Ora, uma viagem a mais não tem problema! Acho melhor não! Ele pode se molhar! Senhor duende, seu rei está ordenando! Está certo! Todos a bordo! Vocês terão que deixar suas varinhas aqui! Mágica não é permitida em barcos de duendes! E somos duendes! Vamos logo! Eu fico no comando! Espere um minuto! Você pode ser o rei na terra, majestade! Mas neste barco eu sou o capitão! Portanto, eu comando! Está bem, capitão! Contanto que eu consiga um peixe! Holly e Ben, podem dar corda! Pois não, capitão! Ei, Tisto! Fique no leme! Tudo bem, capitão! Isso é legal! Virar o barco a este bordo! O quê? Ai, vire à direita! Por que não disse logo? No mar, não dizemos esquerda e direita! Dizemos bombordo e este bordo! Isso não é meio bobo? Nós vamos pescar na popa! Onde fica? Ai, na traseira do barco! Venham comigo! Pescar é uma tarefa complicada! Você precisa ter o tipo certo de isca! E que tipo de isca nós vamos usar hoje? Pão mofado! Pão mofado? Quem gosta de pão mofado? Devemos passar manteiga nele, pai! E geleia? Sim! Não vamos conseguir nada com pão mofado, menino! Passa uma geleia nisso! Parem! Eu sou o capitão! Então, enquanto estivermos a bordo, eu é que mando! Pois não, capitão! Agora, silêncio! Peixes não gostam de barulho! Mandão ele, não é? Isso é tão emocionante! Shhh! Pessoal! Agora, esperamos! Tem certeza que é assim mesmo? É claro que tenho! Ai! Me deixe tentar um pouco! Está bem! Vai ver só! Leva tempo para fisgar um... Peixe! Peguei um peixe! Holly! Segure a rede! Prepare-se para pegá-lo! Muito bem, papai! Puxa! É grande! É enorme! Isso sim! E eu peguei! É apenas um peixe pequeno! Esse deve ser o maior peixe do lago! É muito pequeno! É o maior peixe que eu já vi! Já vi maiores! Já vi maiores! Bem, bem maiores! Você jura? Eu juro! Foi há muitos anos quando encontrei pela... Primeira vez... Malvado Barry! Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu! Não! Era uma noite fria e chuvosa! Eu estava navegando em meu barco preferido! Hilda! Quando vi pela primeira vez o malvado Barry! Naquela hora, eu decidi que tinha que pegá-lo! Eu teria que ser o pescador que o levou para casa... Para o jantar do maior peixe da história! Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava! Queijo! Queijo? Queijo! Coloquei um pouco de queijo no anzol... E o Barry foi fisgado imediatamente! Acontece que... Ele era mais forte que meu antigo barco Hilda! O malvado Barry arrastou meu pobre barco Hilda por todo o lago! E quando acabou de fazer isso, ele o devorou! Devorou Hilda? Que coisa horrível! Foi mesmo! Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não! Primeiro foi Doris! Depois Peggy... Teve Abigail... Fifi... E Trixie Belle! Sem contar a Sabrina... Vicky... E Miss Bubo! O Barry devorou todos! Eu tentei pegar o Barry várias vezes! Mas ele sempre foi mais forte! Então foi por isso que sumiu todo o queijo? No final eu desisti! O malvado Barry continua solta pelo lago! Incrível! Eu tomei uma decisão real! Temos que pegar o malvado Barry e comê-lo com fritas! Oba! Não! Não podemos! Não quero perder mais um barco com Bunch! Não! E também não temos queijo no barco! Eu não permito! O Barry fareja queijo a milhas de distância até um queijo cheddar! Ótimo! Eu tenho queijo na minha cesta de piquenique! Podemos usar isto! Ah! Queijo a bordo! Rápido! Livre-se disso antes que seja tarde! Por que você fez isso? Eu avisei! É perigoso ter queijo a bordo! Felizmente eu trouxe também um belo queijo gorgonzola para atrairmos o Barry! Não! Me recuso a ajudar! Então vamos fazer sem você! Eu assumo o comando! Oba! Ah! É o motim! Motim no band! Vamos pegar esse Barry e comê-lo com fritas! Ben, assuma o leme! Pois não, capitão! Holly, segure a rede! Pois não! Aqui, Barry, Barry! Barry! Vamos, Barry! Cadê você? Não está dando certo! Aqui, Barry! Vem cá, menino! Ah! Se vamos pegar o malvado Barry, vamos fazer da forma correta! Sim! Devem fazer o que eu disser! Assim que eu disser! Pois não, capitão! O malvado Barry é muito grande para esta vara! Vamos usar esta vara! Puxa! Vocês queriam encontrar o malvado Barry! Esta é a chance! Excelente! Agora, esperamos! Mas não muito tempo! Veja! É ele! O malvado Barry! Que peixão! Vamos comê-lo durante semanas! Ele pegou o queijo! Pegar os motores! Zarpa! Não estamos indo a lugar nenhum! Estamos sim! O malvado Barry está nos puxando para trás! Segure-se! Pegamos ele! Pegamos ele! Acho que ele nos pegou, papai! Ah, Holly, está certa! Não devíamos ter tentado pegar o malvado Barry! Ele é muito grande! E muito malvado! Temos que soltá-lo! Nunca! Ele está desistindo! Eu acho que não! Ele está comendo a linha! Então fique com ela! Eu desisto! Desculpe ter tentado pegá-lo, Barry! Sem ressentimentos, tá? Ah! Ele está comendo um pante! Lançar botes! Abandonar o navio! Mulheres, crianças e rei primeiro! Ah! Pobre bonte! Olá, pessoal! A batata está frita! Cadê o peixe? Ah! O que está havendo? O malvado Barry está devorando o bonte! Yum! 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 Oh, céus! Será que o Barry não quer fritas para acompanhar? Acho que ele está satisfeito! Puxa! Pobre bonte! Um grande amigo! Puxa! O que teremos para o jantar? Acho que quero peixe empanado com fritas! A aventura de hoje começa no pequeno castelo! O foguete dos duendes! Sem tempo para ler o jornal, majestade! Há deveres de rei a serem cumpridos! Que deveres de rei? Os duendes querem que inspecione o novo brinquedo deles! Oh! Não gosto dessas inspeções de brinquedo de duendes! Os brinquedos estão sempre perfeitos! E tudo o que eu digo é... Estão perfeitos! O caminhão dos duendes chegou! Olá, majestade! Quero lhe apresentar o novo brinquedo dos duendes! Um foguete espacial! Está perfeito! Não quer ver como ele voa? Ah, está bem! Por gentileza! É só isso? Sim! Mas ele se chama foguete espacial e ele não chegou nem perto do espaço! Chegou? É só um brinquedo, majestade! Só um brinquedo? Posso chutar uma bola de futebol mais alto que isso! E foguetes deveriam ir mais alto que as bolas! Bem, podemos fazer com que voe mais alto! Mais alto quanto? Eu poderia fazer um foguete ir à lua, se eu quisesse! Não poderia! Poderia sim! Sou um duende! E duendes podem fazer qualquer coisa! Muito bem! Eu ordeno que os duendes criem um foguete para me levar até a lua! E eu? Para levar a mim e a princesa Holly à lua! E eu? E o Gaston? E a Baba Plum para cuidar das crianças! Aposto que não conseguem levar a Holly, o Ben, o Gaston, eu e a Baba Plum para a lua! Apostado! Até a noite! Ah! Tudo bem! Maravilha! Até mais, então! Venha, Ben! É melhor começarmos logo a fazer o foguete! É uma questão de honra dos duendes! Certo! Tchau, Holly! Até a noite! Tchau! Tchau! Ah, como foi a inspeção de brinquedos? O rei disse que o foguete de brinquedos estava perfeito? Ah, ele achou que ele voaria mais alto. É mesmo? Bem, eu creio que eu possa botar uma mola mais forte. Até onde o rei deseja que ele vá? Até a lua! Até a lua? E eu disse que daria para levar pessoas dentro. Pessoas dentro? Até a noite. É impossível! A honra dos duendes está em jogo. Honra dos duendes? Nesse caso, devemos fazer. Vamos montar um foguete e fazer com que ele voe até a lua, esta noite. Parem a produção de brinquedos na fábrica dos duendes. Comecem a trabalhar no foguete de duendes imediatamente. Certo! Agora vou elaborar como levar o foguete dos duendes desde aqui... O pequeno reino. Até aqui. A lua! Ah, Baba Plum. Gostaria que fosse conosco numa pequena viagem esta noite, para a lua. Uma viagem para a lua? Parece ótimo. Bom para um piquenique. Alô? Olá, majestade. O foguete dos duendes está pronto. Foi rápido. Duendes trabalham rápido. E somos duendes. Eu quero apresentar o foguete dos duendes. Nada mal. E ele voa? Claro que ele voa. E voa muito bem. É um foguete de duendes. O foguete vai pousar bem aqui. No Mar da Tranquilidade. Oh, o litoral! Podemos fazer castelos de areia. E podemos fazer um piquenique na praia. E vocês podem bater os pés no mar. Não existe água na lua. Mas do que o mar é feito, então? Somente pedra. Um mar de pedra? Qual é o propósito disso? Escuta, pessoal. Esta é uma missão muito séria. Não haverá diversão nem piquenique. Aqui é a cabine principal. Mas que cabine pequena? Eu vou ficar lá embaixo na cozinha. Cozinha? Não existe cozinha. Sem cozinha? Mas pra que tanto espaço assim? Este espaço é para o combustível, Baba Plum. Calculei exatamente quanto combustível precisaremos para chegar até a lua. Onde é o banheiro, então? Não tem banheiro. Você tem que se aliviar antes de partir. Sem banheiro? Mas se vamos fazer um piquenique na praia, vamos precisar... Baba Plum! Isto não é um piquenique na praia, não. É uma missão muito séria. Nós iremos à lua. Agora, todos os astronautas vistam suas roupas espaciais. Prepare-se para decolar. O que é isso? Não tem ar no espaço. Precisa vestir uma roupa espacial. Mas podemos usar mágica para respirar? Não. Não é permitido mágica a bordo do foguete dos duendes. Vocês terão que deixar suas varinhas aqui. Ah, está bem. Astronautas a bordo do foguete! Rainha Tisto, quer fazer a gentileza de me acompanhar à sala de controle da missão? Ah! Chegar sistemas. Motores prontos? Motores ligados. Computadores prontos? Computadores conectados. Sistemas de combustível? Sistemas de combustível. Comece a contagem regressiva. Dez. Quero desejar a todos muito boa sorte. Oito. Vocês irão aonde nenhum duende jamais foi. E nem fada. Nem fada. Me desculpe, Holly. Vocês irão aonde nenhum duende nem fada jamais foi. Estão todos prontos? Todos prontos para partir, duende ancião sábio. Zero. Vamos lá! Próxima parada, lua! Decolar! Segurem-se todos! Sistemas liberados! Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para o espaço! Realmente funcionou! Eu não estava esperando isso. Já estamos fora da atmosfera terrestre. Podemos retirar o cinto. Estou voando! É porque não tem gravidade no espaço. Estou batendo as asas, mas elas não adiantam de nada. Sim, suas asas não funcionam em gravidade zero. Tem certeza de que não tem banheiro? Onde vai dar essa porta? Não! Não abra essa... Segurem-se! O que houve? Quando você abre uma porta no espaço, ela suga todo o ar para fora do foguete. Pobre Babá Plum! Ela está voando sem rumo! Socorro! Minhas asas não funcionam! Podemos ouvi-la pelo rádio, Babá Plum! Não precisa gritar, apenas fique calma! Ficar calma! Estou voando sem rumo no espaço sideral! Foguete dos duendes, aqui é a missão de controle. O que está acontecendo aí? A Babá Plum abriu a porta e agora se perdeu no espaço! Puxa vida, que pena! Bem, fazer o quê? Continuem com a missão! Não! Nós temos que resgatar a Babá Plum! Suponho que sim. Eu resgatarei a Babá! E eu também! Tudo bem, vocês estão amarrados a esta corda, portanto não se soltarão. Estão prontos? Prontos! Estamos indo, Babá Plum! Segure-se! Segurar? Mas segurar em quê? Essa não, não podemos alcançar a Babá Plum! Senhor duende, a corda não é longa o bastante! Essa não! Perdida no espaço! E eu nem sequer pude ir ao banheiro! Aqui está seu laço, Ben! Obrigado, pai! Fique parada! Eu vou jogar esse laço aqui em volta da sua cintura, Babá! Peguei! Uhul! Você resgatou a Babá Plum! Muito obrigada! Obrigada a todos por me resgatarem! Que isso lhe sirva de lição, Babá Plum! Nada de abrir portas! Só queria dar uma olhadinha! Por favor, não dêem olhadinhas! Esta é uma missão séria! A honra dos duendes está em jogo! Puxa vida, sinto muito! Não vou tocar em mais nada! Palavra de fada! Ótimo! Agora todos apertem os cintos! Nossa próxima parada é a lua! Que ótimo! Quanto antes chegarmos lá, mais rápido faremos nosso piquenique! Pela última vez, Babá Plum! Não haverá piquenique na lua! Esta aventura continua no nosso próximo episódio! Piquenique na lua! A aventura de hoje começa no pequeno castelo! O grande jantar! Babá Plum! Sua torta com purê e batata frita está deliciosa! Qual é a sobremesa? Espero que não seja muito pesada! Pão de ló de melasso com cobertura de creme de ovos! Opa! Maravilha! A Babá Plum é a melhor cozinheira do pequeno reino! Eu diria que a Babá Plum é a melhor cozinheira do mundo todo! Uh! Obrigada, Majestade! Alô! Alô! Rainha Marigold falando! Sonreia, Rainha Marigold! Oh, não! Eles são chatos demais e esnobs! Estávamos fazendo uma ótima refeição de espinafre com espuma do mar! E daí pensamos como seria bom se vocês viessem jantar conosco amanhã! Eles estão nos convidando para jantar amanhã! Oh, não! Não se preocupe, eu resolvo isso! Lamento, não podemos ir jantar! Oh, puxa vida! Que pena! Eu sei que vocês raramente comem boa comida! O quê? Para o seu governo, nós temos a melhor cozinheira do mundo todo! A melhor cozinheira do mundo todo? Sim! Ah! Pois então nós podemos ir jantar com vocês! Até amanhã! Até logo! Tem uma boa notícia e uma má notícia! Qual é a boa notícia? Nós não iremos jantar com o rei e a rainha Marigold amanhã! Oba! E qual é a má notícia? Eles virão aqui! Ah, não! Mas o que é que nós vamos fazer? O rei e a rainha Marigold vão querer comer alguma coisa especial! Felizmente, nós temos a melhor cozinheira do mundo inteiro! A Baba Plum! Obrigada, majestade! Que tal batata assada recheada com batatas fritas e purê e um ovo frito por cima? Não, Baba Plum! Eles vão querer comer comida especial e moderna! Posso fazer mingau! Isso não é comida moderna! O que é comida moderna, mamãe? É comida muito delicada em pequenas porções, querida! Eu posso fazer pequenas porções! Muito bem, Baba! Isso é pequeno! Claro que ficará maior quando a magia acabar! E quando é que a magia vai acabar, Baba? É, acho que agora! Desculpe! Não se trata apenas do tamanho da comida, Baba! A culinária moderna é chique! Sem problema! A Baba tem até amanhã para inventar alguma coisa! Sim, majestade! Então está resolvido! Baba! O que é que você vai fazer? Ah, eu não sei! Bom dia, Holly! Você vem brincar aqui fora? Não, Ben! Eu preciso ajudar a Baba a aprender a cozinhar! Mas a Baba Plum cozinha muito bem! Ela é a melhor cozinheira do mundo, Ben! Mas ela não sabe fazer comida moderna! Por que ela precisa fazer comida moderna? É o que o rei e a rainha Marigold gostam! E eles virão jantar aqui esta noite! O que a Baba precisa é de um livro de receitas! Venha! Espere por mim! Aonde estamos indo? A grande biblioteca dos duendes! Uau! Com licença, duende ancião sábio! Mas isso é uma biblioteca! Desculpe! Precisamos de um livro de culinária moderna para a Baba Plum! Mas a Baba Plum é uma excelente cozinheira! Sim! Ela é a melhor cozinheira do mundo todo! Mas ela não sabe fazer comida moderna! Vamos ver! O livro de tortas dos duendes, o mundo do macarrão e purê, a história completa dos sanduíches de ovos... Tem alguma coisa moderna? O que é exatamente culinária moderna, princesa Holly? É uma comida muito delicada e especial, duende ancião sábio! E não é mingau! Mas esperem, Paul! Isso não parece ser um livro de duende! É, porque eu não sou! Ah! Um livro mágico de fadas! O que é que isso faz na minha biblioteca de duende? Não tem palavras no livro! Sou um livro mágico de culinária! Onde estão todas as suas receitas? Oh, se me disserem que querem comer, eu digo como é que isso faz! Nós queremos fazer uma comida especial e moderna, por favor! Moderna como? Ah, muito moderna! Com certeza! Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes! Patata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo! Isso não parece muito especial! É, eu estou pensando! Por lá! Uma receita para uma refeição muito moderna! Viva! Isto é uma biblioteca! Pode me emprestar esse livro, duende ancião sábio? Pode ficar com ele, precisa Holly! Livros de fada não pertencem à biblioteca dos duendes! Obrigada! Olá, rei e rainha Marigold! É um grande prazer recebê-los! Olá, querida! É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino! Espero que estejam com fome! A babá ficou na cozinha o dia inteiro! Não comemos nadinha! Desde o café da manhã! Não queríamos estragar o jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo! Será que feijão cozido é moderno? Babá! Temos um livro mágico de culinária! Olá, Babá Plan! Ah, você achou meu livro de culinária! Onde ele estava? Estava na biblioteca dos duendes! Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada! O livro sabe uma receita de comida moderna! Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma serroura, algumas ervilhas e queijo! Mas é o que eu normalmente faria! É, os ingredientes são simples, mas a forma de fazer não é! Agora ferva uma panela de água! Fique a batata, a cenoura, as cebolas, as ervilhas e o queijo! E coloque-as na panela! Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva! Só isso? É um prato muito delicado! Foi muita gentileza nos receber em cima da hora! Não é problema algum! Estamos ansiosos para ver o que a melhor cozinheira do mundo fez para o jantar! Oh! Desculpe! A minha barriga e eu estou muito ansiosa por esta maravilhosa refeição! O jantar está servido! Bom apetite, majestades! Hum! 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 Mas que sabor delicioso! Muito sutil! Babá! Majestade! Como se chama isso? Nuvem de sopa de legumes! É só o vapor! Ah! Mas que prato sensível! Hum! Que maravilha! Mal posso esperar para provar! E ele vem com batatas? Hum! Não! Babá! Estou com fome! Eu também! Sem problema! Essas sobras de batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e queijo deram uma bela sopa! Oh! Belícia! Esse vapor é delicioso, claro, mas terá alguma coisa para acompanhar? Isso! Mesmo sendo muito saciável, eu poderia comer um pouquinho mais! Eu comeria muito, muito mais! Opa! Opa! Mas que cheiro delicioso é esse! O cheiro está vindo da cozinha! Está uma delícia, Baba Plã! Hum! É a melhor! Podem me dizer o que é isso? É o jantar das crianças! O cheiro está muito bom! É só uma sopa que eu fiz com as sobras! Não é muito moderno! Vocês não vão gostar! Posso experimentar só um pouquinho? Hum! O sabor é tão saboroso! Eu posso provar também! E eu! E eu! Isso! Muito saciável! Maravilha, Baba! Eu tenho um pronunciamento a fazer! A Baba Plã é, de fato, a melhor cozinheira do mundo todo! Muito obrigada! Agora, o que vocês gostariam de sobremesa? Algo moderno ou o meu bolo de melão? Bolo de melão! Bolo de melão! A aventura de hoje começa na Fazenda dos Duendes. Vacas! Por aqui, para o passeio à Fazenda dos Duendes. Então, crianças, quem sabe me dizer de onde vêm as cenouras? Elas vêm da Fazenda dos Duendes! Sim, Baba Plã! E alguma criança sabe dizer de onde vêm as cenouras? Da Fazenda dos Duendes? Muito bem! Capacetes, por favor! E venham por aqui! Agora, que animal nos fornece ovos? Ovelha! Não, Strawberry! Ovelha, não! Galinha! Galinha! Sim, Jake! Isso mesmo! Viram só? A Fazenda dos Duendes nos fornece toda a comida de que precisamos. E quanto ao leite? Ah, o leite vem de animais bem grandes. Elefantes? Não, elefantes não. O leite vem das vacas. Mas não temos vacas na Fazenda dos Duendes. Então, onde as vacas vivem? Na Fazenda Grande! Podemos ir à Fazenda Grande? Quero ver as vacas! Vamos! Não, não, não! A Fazenda Grande é muito perigosa para duendes e fadas visitarem. Ora, Duende Ancião Sábio, você está exagerando. E o que é que uma fada entende de animais? Fadas adoram animais, não é, meninas? Principalmente gatinhos fofos. A Fazenda Grande é cheia de animais grandes e pessoas grandes com pés grandes. Eu já estive na Fazenda Grande e foi tudo bem. Quem quer ir? Eu, eu, eu! Tá certo! Venham, crianças! Vivas! Sim! Hoje nós iremos à Fazenda Grande e aprender sobre as vacas. Não sei se a Joeninha deveria vir conosco. Por favor, Duende Ancião Sábio! Então pode ir, contanto que ela se comporte bem. O Gaston gosta de você. Fico lisonjeado. Vamos à Grande Fazenda. Fazenda, Fazenda, Fazenda. Vamos à Grande Fazenda pra ver as vacaninhas! Aqui está a Fazenda Grande. Cuidado com a Pontos de Barras! O quê? Agora, lembrem-se, crianças. Pessoas grandes têm pés muito grandes. E ninguém nunca sabe onde elas vão pisar. Com sorte, não encontraremos nenhuma pessoa grande. Mas se encontrarmos, por favor, calma. Nada de pânico. Duende Ancião Sábio, aquela é uma das pessoas grandes? Ah! Pessoas grandes! Um ônibus de brinquedo. Ah! Por favor, ponha-nos no chão. Tudo bem. É a Lucy. Ela é só uma garotinha. Ela é uma garotinha bem grande. Ela é gigante enorme. Oi, pessoal. Oi, Lucy. Oh, quantas fadinhas. Saiba você que eu não sou uma fada, sou um duende. Você tem asas? Sabe voar? Os duendes não voam. Sabe fazer feitiços mágicos? Duendes não fazem mágica. Ah, então o que sabe fazer? Duendes fazem... Muitas coisas. E somos duendes! E somos fadas. Sem varinhas, por favor, fadas. Fazenda não é lugar para mágica. Como pode ver, Lucy? Este é um duende bem mandão. Lucy, nós queremos ver de onde é que vem o leite. Nós queremos ver as vacas. Pode nos mostrar, por favor? Sim. Sigam-me. Essas são as galinhas. Sim, nós sabemos. E sabemos o que as galinhas nos dão. Não é, crianças? Ovos! Isso, Jake. Olá, galinhas. Algumas fadas e doentes vieram ver vocês. Naturalmente, as galinhas são criaturas muito tolas. Justamente por serem tão grandes. Mas eu sou grande e eu não sou tola. Ah, sim. Desculpe, Lucy. Estas são as ovelhas. Ah, sim. E quem sabe dizer o que as ovelhas nos dão? Ovos! Não, não. As ovelhas nos dão lã. O que a ovelha disse? A ovelha disse meh. Mas o que meh significa? Meh significa meh. Ora, ora. As ovelhas são animais realmente muito tolos. Mas o Rex é muito esperto. Quem é Rex? Rex gostou de você. Ah, fico lisonjeado. O Rex é um cão pastor. Vejam só. Rex está juntando as ovelhas e levando-as em segurança para o corral. Puxa! O Gaston quer fazer também. Você é muito pequeno para cercar ovelhas, Gaston. Uou! Que barulho é esse? Ficou tudo escuro. É a Bessie. E quem é Bessie? Bessie é uma vaca. Uuuh! Uma vaca! Ela gostou de você. Então, crianças, o que é que a vaca nos dá? Uma baita lambida! Sim. E o que mais? Leite! Muito bem! Mas ela não trouxe leite com ela. Trouxe sim. Veja só. Tudo bem, Bessie. Eu vou ser bem delicada. Puxa! E aí está. É daí que vem o leite. Da vaca. Outra coisa interessante sobre as vacas é que elas sempre se sentam quando vai chover. Baba Plum, isso é só um conto de fadas bobo. É verdade. As vacas se sentam quando vai chover. Sim, 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 sim. Mas que belo exemplar de uma fêmea bovina quadrúpede. Acabei de sentir um pinguinho de chuva. Estas são as tetas da vaca. Sim, com certeza senti pingos de chuva. Ah, duende ancião sábio. Talvez seja melhor sair debaixo da vaca. Se ao menos eu pudesse ver mais de perto. Oh, céus! Está chovendo e eu não trouxe meu guarda-chuva. Mas e o duende ancião sábio? Ele está debaixo da vaca. Pelo menos ele está seco. Lucy, pode pedir a Bessie para se levantar, por favor? Muito, muito. As vacas nunca levantam quando está chovendo. Baba Plum, agora você pode usar mágica, se desejar. Achei que não gostasse de mágica. Quero que me tire daqui. Já que insiste? Eu insisto. Abra casinha, levante vaquinha. Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi... Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você. Obrigado, Strawberry. Não! É uma tempestade! Todos para dentro do ônibus! Lucy, é melhor você entrar. Mas não posso. Preciso levar todos os animais para o celeiro antes. O Rex pode ajudar. Mas e a Bessie? As galinhas. Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica. Ah, não! Está muito molhado para minha varinha funcionar. Está funcionando. Veja! Não é mágica. É o Gaston. Ele está imitando o Rex, o compastor. O Gaston é uma joaninha pastora. Muito bem, Gaston! Muito bem, Gaston! Obrigada pela ajuda. Aqui, levem um pouco de leite. Ah, que gentil! Viva a Lúcia! E viva as pequenas fadas! E os duendes! Viva! Vamos à grande fazenda, fazenda, fazenda. Vamos à grande fazenda para ver as vaquinhas!